Já rendeu? Já vendeu. Estava bom. Show, show. Olha o freguês aí, ó. Eita, piruzão. Vendeu como aí? Pessoal, eu tenho um pavão disponível pra venda. Quem tiver interesse, 8598767 5884 Rei da Galinha. Vai chegar segunda-feira o pavão, viu? Tinha um casal, foi vendido e só tem um disponível. Se o pessoal quiser, chega aí. Olha, ó. Piruzão aí, ó. Tá pesando uns 8 quilos. Tá mesmo. Show, show. Rei da Galinha Caipira, Itapoca, Ceará, vem pra todo o Brasil. É show, papai. Chama. Casal. Olha o casalzinho aí, ó. Bota quente, Rei da Galinha Caipira. É o fenômeno de venda da cidade de Itapoca. Dá quase 10 quilos, não dá os dois? Só o pivo dá 8 quilos. Olha, ó. 8 quilos, piruzão. Show da Poc Ceará. Eu vim pra todo o Brasil.